Vou começar por tocar uma música, um fado bem, muito bonito, que tem curtido. Tudo isto é fado e espero que vocês acompanhem a cantar ou bater palmas como queiram. Está bem? 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 Amém. 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 Também para você levar um curitinho do qual eu gosto de interpretar e é a Mpetoelha de score. Amém. 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 Eu vou tocar agora uma música que tem uma particularidade. É uma música com várias músicas incluídas numa, que é a Raposória Portuguesa. Amém. 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 Quero-vos dizer que o ponto do que nada sei tocar deve-se ao facto, ao dom que lhe ajudeu. Não aprendi uma nota de música do tamanho das rodas do carro que eu tenho ali fora. É verdade. Tudo este pouco que nada sei, deve-se a muito trabalho e a muito esforço. Da parte do meu pai que também veio cá dar uns jogos, tem aqui um bocadinho. E pronto, o resultado é este que vocês viram, nada de especial. Mas pronto, é o que eu sei e é o que eu tenho de mostrar aqui, nesta festa de lançamento com a CD da Catarina. A CIDADE NO BRASIL 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 蜊 o nome indígena. Adiós, muchachos. Até sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL